Oi meus amores, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal, viu? Se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever pra você fazer parte, tem vídeo novo toda semana E hoje eu vou estar gravando pra vocês a noite, né, de petiscos Decidi fazer, viu? E vai ser bem legal porque eu vou chamar minha avó pra vir pra cá pra casa também Pra gente poder se reunir, né? E comer essas coisas gostosas que eu vou fazer, né, junto com vocês agora E eu escolhi três coisinhas, gente, então a primeira coisa que eu escolhi foi fazer mini batatas recheadas Cestinhas de pastel, viu? E a terceira coisa, eu vou fazer uma tábua de frio, gente Colocar salame, queijo, essas coisas assim, viu? E é isso, gente, vamos embora pro vídeo E é isso, gente, bora começar com o vídeo por aqui Vou começar fazendo as batatas, viu? Vou colocar pra cozinhar, viu? Aí eu comprei esses pequenininhos aqui, ó, no mercado, tá vendo? Por quê, gente? Como eu falei, é mini batatas, né? Aí eu vou fazer isso aqui, ó Vou cortar a pontinha, ó Delas, tá vendo? Pra elas ficarem assim, ó, tá vendo? Em pezinha, pra gente poder rechear, né, depois Aí eu vou tirar aqui, enfim, depois eu mostro pra vocês Aí, ó, aqui na panela eu já coloquei água Aí eu vou fazer isso aqui agora em todos e vou colocar aqui pra cozinhar Ó, coloquei as batatas aqui na água, viu? Tem que cobrir Agora eu vou vir com duas pitadinhas de sal Pra já cozinhar com sal já Eu vou colocar uma Duas Então, gente, agora eu vou começar a preparar pro próximo petisco, né? Eu vou fazer agora a ceixinha de pastel A gente vai precisar dessas forminhas aqui, ó, tá vendo? De cupcake Serve essa aqui de silicone, que no caso é a minha, né? E aquela também inox Eu vou fazer com essa daqui, porque a menina que eu peguei a inspiração Ela usou essa e deu super certo Aí eu vou estar usando essa massa de pastel aqui, ó Eu acho que eu comprei muito grande, mas tem uma menor que essa, viu? Se vocês forem fazer, comprem a menor Mas só tinha essa no mercado e eu peguei essa aqui mesmo, viu? Aí eu vou aqui abrir agora Então, gente, eu acabei de abrir aqui a massa E agora a gente vai colocar aqui, ó Sendo que a minha eu acho que é muito grande mesmo, gente Muito grande, ó Tinha que ter comprado a média Sabe o que eu vou fazer, então? Acho que eu vou cortar Fazer assim, vou colocar aqui na bancada Minha bancada tá limpa, tá? Ó, aí eu vim com um copo, no caso Vou pegar aqui a minha taça, peraí Peguei, ó, tá vendo? E vou cortar Pra ficar certinho E isso aqui eu não vou jogar fora não, tá? Vou guardar e depois a gente frita A gente não joga nada fora, gente O pobre, né? Ó Aí agora eu acho que vai funcionar, bora ver Aí fica assim mesmo Tá dobradinho, tá vendo? Mas sem problema Aí a gente vai ajeitar aqui na forma Bonitinho E tudo certo Aí eu vou ter que fazer isso aqui em todos agora, né, gente? Porque a massa é muito grande, né? Aí eu vou ter que tirar Tirar aqui o plástico E vou fazer isso Aí eu vou continuar acompanhando aí E aí Tchau. Tchau. Então, ó, ficou assim. Agora a gente vai levar ao forno a 180 graus, viu? E vai esperar dourar um pouquinho. Aí depois a gente vai tirar e vai rechear, viu? E levar ao forno de novo só pra derreter mesmo o queijo. Aí agora eu vou fazer o recheio junto com vocês. Mas antes eu vou colocar isso aqui lá. Então, gente, olha só. A batata tá quase pronta, viu? Eu vou deixar ela mais um pouquinho aqui. E agora eu vou fazer o recheio pra me colocar nas... Como mesmo no negócio de pastel que eu coloquei lá no forno, viu? Aí eu vou rechear as ceixinhas de pastel, lembrei, com tomate, pimentão, cebola. E vou colocar queijo prato, viu? Eu gosto de fazer, fica uma delícia, viu? Aí eu vou fazer aqui agora. Eu já cortei já o tomate. Peguei um tomate e peguei o pimentão desse aqui amarelo. Mas serve também aquele verde, viu? Aí eu tirei a semente porque eu não gosto. Aí eu vou picar aqui agora. Aí eu tenho que pegar também a cebola porque eu vou colocar. Se você tiver também azeitona, gente, nossa, fica uma delícia. Aqui em casa tem, mas eu não sei se eu vou colocar. Aí eu vou picar aqui agora. Tchau. 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 Então, ó, piquei tudinho. Aí coloquei nessa travessa aqui, ó. Aí eu piquei também cebola. Acho que eu nem mostrei pra vocês, mas enfim. Piquei cebola, pimentão e tomate. Agora eu vou colocar um pouquinho de azeite. E vou começar a montar, gente, os negócios do pastel. Aí eu vou colocar só um fio mesmo. Aí eu vou misturar isso aqui. Agora eu vou pegar um gato que eu deixo melhor. Aqui, ó, eu tirei do forno, viu? Não deixei dourar muito porque ainda vai voltar ao forno, entendeu? Quando a gente colocar o recheio. No caso, porque a gente poderia derreter, né? Então eu só deixei dourar um pouquinho. Aí, gente, rendeu essa quantidade aqui, ó, do negócio que eu fiz, tá bom? Porque eu fiz outro negocinho nisso aqui, tá? Olha, vou puxar pra vocês. Ó, tá vendo? Aí eu fiz outro. Aí agora eu vou rechear. Como que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho de queijo. Vou estar usando aqui de prato. Aí eu coloquei um pouquinho de orégano. Minha mão tá limpa. Aí eu vou colocar aqui, ó. Aí eu vim com uma colherzinha desse negócio. Aí eu vou colocar. Aí eu vou colocar mais queijo por cima. Aí eu vou fazer esse procedimento aqui em todos. Aí vocês vão acompanhando aí. E aí E aí Gente, tá pronto já, ó. A batata já cozinhou. Tem que estar assim, ó. Bem molinha, tá vendo? Aí agora eu vou tirar dessa água aqui. Então, meus amores, coloquei ela no forno, viu? De novo. Aí esse reitinho de pastéis pra poder derreter o queijo. E agora eu vou fazer o recheio da batata recheada, né? Eu vou rechear a batata com bacon, requeijão e queijo por cima e cebolinha, viu? Aí eu vou fatiar aqui o bacon agora pra colocar pra fritar. Pra eu começar a montar as batatas. Aí depois eu só vou fazer mesmo a tábua de frio junto com vocês. É que estão me acompanhando aí. I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong And why you never said you felt that way And guess you're trying to stay strong And fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away Aqui, gente, acabei de picar o bacon, viu? Agora eu vou colocar aqui na panela um fio de óleo Aí eu vou colocar aqui pra fritar Não vou deixar torrar aqui não Porque ainda vai ao forno, né? Senão vai ficar muito duro Então vou colocar aqui agora Então, gente, agora eu vou começar aqui, ó A tirar o minholinho, né? Pra não poder rechear a batata Não vou deixar ela esfriar muito não, viu? Porque é bom fazer isso aqui com ela quente, sabe? Aí eu peguei esse negócio aqui de passar manteiga no pão Aí eu vou fazer aqui, gente Vou tirar Pra gente poder rechear, né? Take me back to a place where I felt at home Take me back to a day when we weren't alone Take me back to an age when the world felt small Way back before we blew it all Take me back to a place where I felt at home Take me back to a day when we weren't alone Take me back to an age when the world felt small Way back before we blew it all Too many things going on I can't keep track of them all From people dropping a bomb To people putting up walls Então, ó, acabei, ó, de tirar o miolinho, né, da batata Ó, ficou todas assim, ó, tá vendo? Aí, essa batata aqui que eu tirei, eu vou guardar na geladeira, tá bom? Pra gente fazer purê, não vou jogar fora Aí o bacon já tá aqui já, eu já tirei também E agora eu vou pegar aqui o resto das coisas pra gente poder rechear essa batata e colocar no forno, tá bom? Aqui, gente, bora começar aí com rechear Vou começar colocando requeijão, eu vou usar esse daqui, tá bom? O tradicional daí também Aí a gente vai colocar um pouquinho, ó, aqui no fundo O mesmo, ó, a gente vai passar assim Até mais um pouquinho, gente Ó, aí a gente vai vir com o queijo Queijo mussarela A gente vai colocar aqui Coloquei Aí agora a gente vai vir com o bacon Ele vai colocar aqui A salsinha, gente, cebolinha, enfim, eu vou colocar depois Então, ó, porque se eu colocar ela aqui agora Eu vou levar isso aqui no forno, né? Ele vai ficar legal, sabe? Então eu vou colocar depois Aí eu coloquei aqui o bacon agora E é assim que eu vou fazer, ó, em todas Aí eu vou pegar aqui mais uma E é isso, gente Minha batata recheada é assim I'm walking alone The streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking Gente, ficou assim, ó Já recheei, já Agora eu vou colocar no forno, viu? Começar aqui a fazer as coisas da Taubas de Frios, viu? Eu vou colocar salame De que eu olhei com vocês, acho que vou colocar também azeitona E eu lembrei Que aqui no congelador tinha queijo coalho Então o que eu vou fazer? Esses de palitinho, sabe? De churrasco Eu vou pegar Três palitinhos, vou colocar na grill Da minha mãe, acho que assim se fala Esse negócio aqui, ó Tá vendo? E depois eu vou cortar ele assim, ó, em cubinho, quadradinho, sabe? Assim, quadradinho E vou espetar com um palitinho Aí eu acho que vai ficar legal Olha, gente, aí eu vou colocar aqui Quatro espetinhos Acho que é o suficiente Porque eu vou cortar assim, aí, quadradinho, sabe? E vou espetar, como eu falei Aí eu vou deixar aqui Então, o negócio tá ali na grill, viu? Aí agora eu vou começar a montar aqui a tauba Vou abrir aqui isso aqui no salão Comprei, ó Lá no supermercado Nem sei quantas gramas que eu comprei Acho que foi R$200 Foi R$13,55 Aí eu vou coisar aqui agora Pegar um garfinho Assim, mais prático, né? Ó Aí Eu pensei em fazer assim, ó Esses palitinhos Aqui grandes Ó Assim Não sei se eu coloco a azeitona Porque aqui em casa a gente não é muito fã de azeitona não, sabe? Aí não sei se eu coloco Atualizações aqui pra vocês Já tirei já o queijo quale dali, ó Aí eu já cortei Já coloquei no palitinho Aí minha mãe tá ali arrumando ali na mesa E eu acabei de tirar também as batatas, viu? Já coloquei ali na mesa também Depois eu mostro pra vocês E as ceixinhas de pastéis Também tirei agora E salta muito fácil, gente Vou mostrar pra vocês Olha Já fica soltinho, sabe? Olha só como que dá certo, gente Fica uma gracinha Eu amei Gente, voltei aqui Finalmente ficou tudo pronto, viu? Agora a gente vai comer Mas antes eu vou mostrar pra vocês Porque eu não mostrei ainda Então olha, gente Gente, as ceixinhas de massa de pastel Ficou assim Ficou uma gracinha, né? Ficou muito bonitinho Olha só como que ficou Aí aqui, ó A gente colocou o queijo coalho Aí a gente foi e botou Esses palitinhos aqui, ó Eu cortei Eu falei com vocês, né? Como que eu ia fazer Aí coloquei salame aqui Minha mãe colocou azeitona Aí aqui eu coloquei salame Azeitona também, né? E aqui eu coloquei amendoim Só tinha um pouco aqui em casa Aí eu coloquei Aí aqui ficou a batata recheada, gente Com bacon É... Mussarela, né? E requeijão Coloquei cheiro verde aqui em cima É coentro, né? Cebolinha, enfim Aí ficou assim também Ficou muito bonitinho E agora a gente vai comer, né, gente? Já chamei minha avó Minha mãe tá aqui E Thaís também Meu pai não chegou ainda do trabalho E é isso Minha mãe tá aqui Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.